Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 3 Reload para o episódio de número 25. 25? É preciso 25. E bem, conversar com Chihiro Fushimi. Bora. Yukisan, você já tem planos para hoje? Se não estiver ocupado, o que você acha da gente voltar para casa juntos? Parece que Chihiro quer ir para casa comigo. Sinto que podemos nos aproximar mais com a Persona do Arcano Justiça, Arcanjo. Acho que vou me aproximar de Chihiro em breve. Posso passar um tempo com Chihiro depois da aula? Bora. Muito obrigada. Então, que tal a gente papear na cafeteria hoje? Ok. É o amor, minha querida. É o amor. Ah, rap, não. Deixa eu só abrir aqui, clã. Aqui. Justiça aqui. É o amor. Bora. A impressão minha é o ar-condicionado daqui. Tá muito forte. Tá me sentindo meio tonta. Não ando me sentindo bem ultimamente. Nem consegui terminar meu almoço hoje. Talvez eu esteja esfriada. Desculpa, mas será que podemos passar na farmácia? Vou pegar alguns remédios. Já volto. Opa, fala aí. Tá voltando da escola? O que você quer? Uau, mas que princesa, hein? Eu já tinha notado de longe, mas agora que eu tô vendo mais de perto, você fica muito gato com esses óculos. Diz aí, tá afim de tomar um café e conversar um pouco? Eu... Qual é? Não tenha medo. Não vou morder. Morder. Não para, por favor. Sobe daqui. Ei. Ei. O que tu quer? Tá me olhando assim por quê? Pera, você não tá com ela, tá? Ela já tem dono. Caralho. Geralmente você é tão quieto, Yuki-san, mas acho... Mas acho que também consegue ser durão quando necessário. Eu não quis dizer de forma pejorativa... Você já me salvou e eu não tô mais com medo, mas... Por que eu ainda tô tremendo? Vamos dar as mãos? Estou aqui por você. Respira fundo. Estou aqui por você. Isso faz me sentir muito melhor. Então tá. Obrigada. Acho que estou bem agora. Por que eu fiquei sem fôlego do nada? Eu acho que peguei um resfriado mesmo. Estou sentindo o meu rosto todo vermelho. Obrigado de novo por me salvar hoje. Agora, com licença. Chihiro seu correndo. Decide voltar ao dormitório. Ok. Tem uma caixa no balcão. Parece que o produto que pedi no programa de compras da TV chegou. Vejamos o que tem dentro. Sandália da vida. De vida. Ok. E aí, mano? E aí? E aí, quer notar mais tarde? Não. A síndrome da apatia tá aumentando, né? Tem aqueles rumores estranhos circulando na escola e fazer nada me deixam impaciente. Então, que tal a gente espancar um monte de sombra pra aliviar o estresse, sabe? Aham. Acabou o estresse cantando bem alto. Ok. Achei que as histórias eram mentiras, mas parece que ela tá pesquisando elas a sério. Será que esse é o poder do meu Acredite Se Estiver Afim? Que foi? Qual o problema? Puts, ela tá com raiva mesmo, cara. Normal. No que foi que eu me meti? Na verdade, eu não meti em nada. É tudo culpa de um pei. O jumento e aquela bobagem de Acredite Se Estiver Afim. Até o final dessa história, o Junpei vai virar um fantasma. Bem, boa sorte. Seja qual for a realidade, certamente será interessante. Quero muito ver os resultados. O resultado. Ok. Algum problema? Tenho dificuldade de acreditar que o incidente foi provocado por fantasmas. Só que não temos uma explicação mais lógica nesse momento. Então, talvez valha a pena investigar. Me avise se encontrar alguma informação útil. E aí? Terça-feira a gente pode trabalhar, né? Mas, vamos ver se a gente acha alguma informação antes, né? Ok. Então, dois malucos síndrome. Pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada. Nada. Deixa eu verificar só uma coisinha. Olá. É, não. É só um mesmo. Que bosta, cara. Ou será que restaura por semana? Não, acho que não... Se restaurar por semana seria interessante, mas difícil, hein? Vamos pra aí. O Atodai. Não, né? Aquele shopping. Tem o Panaka. Mas nada, né? Ok, vamos trabalhar. Uh, que hora que há pra isso aqui? Uh, eu juntei coragem e entrei na balada. A gente já pode entrar. Uh, nice. Cadê o Monge? Tz, 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 tz. Ok. Cadê o Monge? Ok. Aqui a... Vidente. Aquela menina sempre foi tímida, é difícil para ela conversar com quem não conhece, mas acho que adivinha tem um ar estranho mesmo. Ela parece ser alguém que tem alguma coisa especial. Conhece a Vidente? Aquela que o pessoal chama de mamãe e de mãezinha? Ela tem uma presença estranha, como se fosse de outro mundo. Quero que ela veja a minha sorte, mas não tenho coragem de falar com ela. Hum? Ei, você é bonitinho. Obrigado. Falaram que tem um monte de coisa acontecendo por aí, que tal? Tem alguma coisa acontecendo por aí com você? É. Ah, legal. Bom, aqui não. Bem, clã, literalmente, né? Tipo, no primeiro jogo, só que era vaziozaço. Agora tem pessoas. Hum, neste fora é fascinante mesmo. Ah, você também tem interesse na Dark Web? Coleto informações de várias pessoas sobre sites e fóruns interessantes. Se quiser, posso vender umas informações. Coisa super secreta, até. O informante. Há um informante no Clube Escapeiro. que pode lhe vender bilhetes com endereços de sites. Acessar os endereços de um computador público talvez revele alguns segredos da cidade. Oh, really? Site da escola X. Bora? Vamos adentrar um pouco mais o... Plot. Opa, o que vai? Ei, peraí, você não é meio novo para estar aqui, não? Ah, bom, pode ficar, mas vê se não arranja confusão. Bem-vindo, se quiser impressionar. Impressionar acessórios são essenciais. Ver produtos. Broche de plat... Caralho! Contra todas as aflições. Uh... Esse daqui também é bom, hein? Uh... Esse aqui que estavam falando. É caro, mas não faz nada, filha da puta. Ah... Ah, o monge não está aqui. Desgraçado. E aí? Hum, sinto uma hora estranha ao seu redor. Tenho visões da minha mente, o passado, o presente e o futuro das pessoas. Na maioria dos casos, vejo com clareza ir muito longe. Só que você é diferente. Seu futuro está cheio, tanto de luz ofuscante quanto sombra estagnada. Vejo apenas um pequeno pedaço que faz além... Está envolto em mistério. Que destino peculiar você leva? Agora, meu jovem, portador de luz e sombra. Se você quiser saber mais sobre o futuro próximo, venha falar comigo. Vou compartilhar minhas visões limitadas com você. Tirando a sorte. Fale com a vidente do clube escapeiro para saber mais sobre o seu futuro. Uma leitura favorável afetará a sua próxima jornada ao Tártaro. O resultado da sua sorte só valerá para o próprio dia em que ela foi lida. Você só poderá saber sua sorte uma quantidade limitada de vezes a cada mês. Que será zerada a cada lua cheia. A vidente não poderá prever seu futuro em dois dias de lua cheia. Portanto, planeje as suas visitas de acordo com a fase da lua. Parece que houve uma mudança dentro de você. Bem, permita-me oferecer uma nova sorte digna da luz em comum que você contém. Agora você pode escolher uma nova sorte. A sorte da raridade. Sorte de aposta. Ok. Agora conte-me o que posso fazer por você. Ah, saber da minha sorte. Quer saber do meu futuro. Não, obrigado. Quer saber do meu futuro. Então, vamos começar. Sinto outra mudança. Um forte vento sopra pelo mundo levando pétalas azuis no ar. Como você interpreta esse vento? Como uma frágil, fraca brisa ou uma brava e poderosa rajada? Vamos torcer para que você encontre a sorte no seu destino. Então, sorte da raridade e inimigos raros. Isso aqui transforma em inimigos fortes ou raros. Montar inimigos raros, fortes ou raros. Cara, a gente pode fazer isso na realidade, né? Então tem um informante, tem ali. É que aqui tem uma quest com a leitora, né? Para pegar a da sorte rara, né? Cara, a gente pode fazer isso, né? Vamos fazer o seguinte. Ah, sorte de raridade. Pera, só deixa eu ter certeza. É raridade, né, a missão. Sorte de raridade, beleza. Só para ter certeza. Ok, sorte de raridade. Sim, por favor. A gente pode até ir no Tartus, então vamos começar. Estou vendo. Se você for a torre de sombra esta noite, está destinado a enfrentar um adversário trajendo ouro. A chance de encontrar sombras raras aumentou durante a exploração do Tartar. Vamos torcer para que você encontre a sorte no seu destino. Agora eu acho que vale a pena talvez a gente grindar, né? A impressão que dá. Vamos ver. Vamos já falar com a Elisabeth. Solicitações. Ué. Usei. Usei. Ah, acho que eu tenho que passar o dia no Tartaro, não é? Ah. Então é, vamos ter que ir para o Tartaro mesmo. Não gastei três contas à toa, não. Ah, mano, eu não gastei três contas à toa, não. Tá. Elisabeth Mitsuru. Vamos ao Tartaro. Muito bem, vamos nos encontrar no Tartaro. Perto da meia-noite, não se atrase. Vou avisar os outros. Ok. Bem. Só deixa eu abrir aqui. Então, vamos ver como que tá funcionando aí essa sorte de raridade. Vamos começar desde o início. Desde a primeira área. Vamos ver. Se agora ela já deixa completar. Não. Será que é só quando eu sair, cara? Estranho. Ah, bem, vamos lá. Bota de couro, sandália da vida, alunlar veneno. E dá 40 de vazão. É. Smurking. Uniforme de inverno. Uniforme de inverno. Uniforme de inverno. Por que caiu o cara e não... Uniforme de inverno. A gente não pode ter uma caudela. Nossa, que bosta. Então, isso aqui vem um pouco de dano perfurante. Ah, tem algum de gelo ou não, né? Posso colocar a faixa do poder nele. Faixa da rapidez ou de um PEI. Não, dá pra deixar esse... Protocoleira. Tipo, 5 de resistência é muita coisa, tá ligado? É muito bom. Ah, tá. Tipo, aqui usou o Choutan. Porque... Cara, então... Revigoramento 1... Deve aprender Maragyo, que pode ser bom, mas... Mesmo tempo, tá ligado? Tipo, o Choutan é muito tanque, tem muito dano, velho. 17 de força e 21 de resistência, tá ligado? Ele é lento por boss. Ele tem alto tarukaja. E reforçar crítico. Caralho, é muito OP, né, velho? Comecinho do jogo. Vamos começar daqui. Só pra gente verificar, sério, ti... Não, não, não. Aqui usou o outro transportador, caralho. Gostar do início, porque sempre reseta, né? Toda vez que a gente entra. Então, pode ser bom. Aqui as sombras nunca vão bater em mim, não importa o que elas façam. Eles não conseguem bater em mim, que a gente pode dar auto-battle. Pouquíssimo dano. Que é nice. Hora das cartas. Ok. Já vamos começar. Louco. Tá aqui a escada. Eu quero ver se não vai spawnar nenhum malasco ou algo do tipo. E é muito bom, porque aqui a gente pode simplesmente entrar na luta, dar auto-battle e dane-se. Não importa muito. Cara, de um P causa muito fucking dano. Que é nice. Não tô aí, calma, não. Tchugui, tchugui. Ó, aí, aí, ó. Faixa da rapidez. É algo. Próximo andar. Então, eu não sei se tem especificamente em algum lugar, cara. Eu tenho que dar uma pesquisada pra ver se tem alguma maneira de forçar a Shadow Raras. Ou se é só ele também tinha sorte. Ou se elas tem algum andar específico que elas costumam spawnar, né? No Runifactor de 4... No Runifactor... No Persona 4, se não me engano, tem uma Shadow no primeiro palácio. Que sempre spawnam no mesmo andar. Faixa protetora. Eu tenho que tentar dar uma Min... Dar uma... Trabalhar em Min Max, nas minhas habilidades. Essas coisas. Principalmente jogando no Hard. Mas... Faz parte. Cara, só de não ter... Não ter o cansaço, velho. Nossa Senhora, já tá ótimo. No jogo original, você tem que praticamente empurrar com a barriga até o finalzinho do jogo, né? Que é... Nojento o grind do original, né? Próximo... Oh, tem um baú raro. Ok. Bate na frente sem querer. Faz parte. Easy. Mas é, tipo a XP... Esqueça. Tipo, a XP não existe. Aqui, ó. Quer ver? Tributos... Próximo nível 205. Vamos fazer uma luta? Então tá, 305, né? 205... 64. 200. Eu ganhei 5 de XP de 64. Tá ligado? Tipo, só... Só aceite, velho. A XP não... Não existe. É simplesmente a verdade. Trafúria, ok? Trafúria é o que tira a gente de batalha? Ou é traestro? Gema de trafúria. Escapar de batalhas, né? Traestro é o que tira a gente da dungeon, então. Acho que nem tem nesse jogo. Tem? Foi tudo... Não, não foi não. Faltou uma parte. Fuck. Tudo bem. Whatever. Uh, aqui... Aqui procurou. Pera. Mas nessa... Não tem... Ah... Nessa coisa que não tem inimigo, mano. Ô, louco, mano. Nossa. Nossa. Sorte de raridade. Azar de raridade. Isso sim. Nossa, mano. Qual foi, tá ligado? Porra, viada. Fraqueza, plus one. Tchau. Hora das cartas. Ah, vou pegar um pouquinho mais de XP. Não vai fazer diferença mesmo, mas... Uma Angel também não faria nada ali pra mim. Sim, tem um baú ali. Cara, isso é bom conseguir aumentar o dano da Yukari. Será que ela também conseguisse dar um shot nessas Shadows fraquinhas? Se bem que... Ela é maga, né? Mas não tem... Uh, nice. Reviver do Beetle. Não ia fazer muito... Muito bom eu aumentar a força dela, né? Tome. Errei! Acertou. Morreu. Ok. Tipo, teria que fazer o quê? Ah, 5, 10 seria 50. Ah, 20 lutas seriam 100. 40 lutas pra eu subir de nível. Isso se eu não ganhar nada menor, né? Do que aquela quantidade de XP, né? Menos que 5. Seriam 40 lutas pra eu subir um nível. Isso que eu já tô faz tempo juntando XP. Qualidade, né? Tome. Ok. Uh, é a mãozinha. A mãozinha é mais tanque. Não suficiente, mas é mais tanque. Legal que ele tá com uma caralho. Acabei de reparar que ele tá com um catar na mão. Bravo. Fizemos limpezas. Vai, pode ir. Não problema. Uh, aqui já... Ah, ela pegou já. Aquela sombra não é rara. Bora pro próximo. Ok. Rez de comida. Circa de Betel. Pedra de Betel. Tebel. Ok. Pelo jeito, todos voltaram a salvo. Ótimo reconhecimento. Muito obrigado. E aqui já veio mapeado. Prática, uma boa parte. Eu não sei se é com base no tempo, velho. Eu acho que não. Tome. Mas é, até agora a gente não achou uma Shadow rara. Que bosta. E no Persona 4 também os Speedrunners tem Streats pra forçar Rare Shadows, né, mano? Faixa de poder. Não, também tem isso. Tome. Soco. Fresh. Espada 1. Ok. Hora das cartas. Nice. Três gemas de uma courra. Nice. Bota mais uma só das Arcanas. Pago de cura. Yay. Shadow. Tá aqui já o portal. Portal não. Na escada. One, two. Uh, nice crit. Nice crit. Que sacerdote com fiesta. What the fuck. Ok. Não. Apsaras. Ou cura PV. Que sacerdote com fiesta. Ah, whatever. Ok. Ah, faltou lá atrás uma parte. Vamos dar uma olhada. Mas é, cara. É triste isso aqui, mano. Holy. Eu achei que ia chover, Rare Shadow. Tá chovendo decepção somente. Aqui tem um baúzinho, pelo menos. Pelo menos. Tá chovendo um baú. Mas eu acho que, tipo, quando proca a sala também, a gente só aproveita, né? Fica respawn, tentando respawnar elas. Mas tem que pesquisar, cara. Ver se já descobriram. Qual que é a melhor maneira de utilizar. O resto de comida. Foi tudo. Não tem nem uma Shadow Hara. Bora. Cara, quer ver que vai procar de novo. No andar do boss. Fique vendo. Na moral. Eu vou ficar um pouco bravo. Pouca coisa, assim. Dinheiro. Cara, eu acho que dinheiro é o ideal pra gente pegar aqui, né? Enquanto a gente tá subindo ainda. Ok. Soco, 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 morra, morra. Ai, ai. Eu, 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 eu vou ficar um pouquinho chateado, velho, nesse caso. Ah, teleportador. Ikechau kedone. Ok, temos um item. Faixa de poder. Ok. Ah, e aí? E aí? Tá, vamos pro próximo. Olha, mano. Tem um baú fechado, ok. Ali tem um baú fechado. Cara, fala a verdade, não sei nem se compensa eu tô fazendo essas lutas. Fala bem a truva, vocês. Eu tô vendo nada dessa sorte aí, de raridade aí, mano. Tá, vamos pegar um dia. Custa também, não? Preciso tentar pegar tudo. E... Essa shadow não for rara, eu não vou nem me preocupar com ela, velho. Acho que é mais rápido, dessa sim. Ok, aqui tá o baú. Ui, é um baú que gasta lasca. Uma lasca, ok. Uma lasca tá ok ainda. Cinto pequeno. 20 de PV. Interessante isso aí, hein. Deixar na Yukari, principalmente num boss. Pra ela ter um pouco mais de... Tankness. Ok, não procurou. Menos mal. Oh, nice. Enfrentar o adversário trajando ouro. Talvez encontre inimigo raro. Mano. Mano! Tome. Desgraçado. Ok, a fraqueza dele era soco. Nossa, quase foi embora com um soco, malandro. É muito legal. É muito, muito nice. Faleça. O dano total... Podia ter vindo XP aqui, né? Ok, impulso de arcana. Dia, dinheiro, XP. Ok, na verdade foi até bom que tu veio a outra. 388. 100 level up. Cara. Tá faltando 118 ainda. What the fuck? What the fuck? Sim, sure. Aixa da sorte. Se tem uma coisa que eu não tenho é sorte. Tá, sobrou um lá atrás. E não spawnou quase inimigo nesse andar. Não sei, será que ela pode spawnar de novo, velho? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Indiferente do tempo que a gente espera aqui. Ela não spawna de novo, eu acho. Deixa eu ver. Se eu quase for de subir. Não. Nossa, que tristeza. Nossa, é muito ruim aquele negócio. Eu devia ter entrado no Tartar. Na moralzinha. Eu ia ter ficado suavaço. Só trampando aí, seguindo o dia. Os dias da semana. Ele é uma chance de gravar para o boss, né? É uma chance. Igual seria se eu tivesse entrado aqui sem gastar três contos. Igual se eu não tivesse gastado três contos. Que tristeza, velho. Mas nunca mais. Nunca mais uso essa bosta desse negócio, hein, mano. Bem, eu vou pesquisar, né? Se tiver alguma exploit pra gente poder fazer, né? Se tá no jogo é pra usar? Então, né? Então, e aí? É, a Dravital. Onda Vital. Tá, volta ali. Ok. Tome. Desgraçado. Você tá esperando. Tome. GG, jogão. Ok. Bota uns duas. Bota uns duas. Só que ele não falou que procurou. Então, não sei se procurou ou se foi só uma... Uma sortezinha mesmo. Tem sempre essa opção. Moeda mundana. Tem sempre essa opção, né? Outro cinto pequeno. Talvez compense, cara, a gente subir. Subir tudo, em vez de ficar preocupado com as shadows e torcer pra spawnar uma ou outra no segundo bloco. Pode ser. É uma estratégia. É uma estratégia. Mas é, a gente tá quase no finalzinho. Vamos terminar de subir esse bloco, pelo menos. Em câmera. Em câmera, né? Gravando. Ah, eu não queria ter batido no C, cara. Ó, você tem o... Bjorro. Além de tudo. Tem a sociedade no Akihiko. Fraqueza. Tome. 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 Tomo. Não tomo. Tome. 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 Cara. Acho que se aparecer dinheiro... Se aparecer dinheiro é sempre... Sempre melhor. Dinheiro é muito escasso, né, velho? Porque não dá em todo... Todo encontro, né? Ok. Já tá aqui. Água de cura. Healing Wota. Faixa protetora. Faixa mágica. Cara, eu tô estacando faixa, hein, mano? Holy! Já dá pra fazer um time de delinquente japonês. A quantidade de faixa que eu tenho. Só falta aqui uma área pra gente explorar. A gente já encontrou a saída. Só a gente ir dar o OTP. Vai. Rala. Rala. Travado, desgraçado. Ok. Então, agora a gente já tá na última parte aqui do... Uh, olha aí, ó. Olha aí, ó. Já compensou. Bem que eu perdi duas, né? Talvez não tenha necessariamente compensado. Eu vou perder mais uma aqui, né? Ou seja, ficou ela por aquelas. Bálsamo da vida. Ok, esse... Esse foi bom. Esse foi interessante. Ok. Falta uma área ali pra gente explorar. Quero ver teu pé. Mas é, cara. Tipo, três... É, duas ver-shadows, né? Brocou duas vezes, mas teve três... É, duas ver-shadows. Uh, uh, nice. Ah, mas é que é gota. Pera, o gota... O gota é o que restaura 50? É. Não 10. É o rapé. É o que... Tá, 10... 10 MP... É algo. Falta alguma coisa aqui? Falta. É algo. 10... 10 de ajuda, né? Principalmente no próximo andar. Se bem que é o que eu falei, né? Dá pra gente farmar elas. Se realmente for necessário. Cara, pode ser que... Seja algo. Realmente parar pra farmar. É que demora. E eu tava farmando por XP junto. Se eu farmar só ela. Só ficar... Correndo, ignorando. Talvez. É que eu vou depender muito, cara. Não. Cara, eu gostaria de tá pegando os negócios de... What the fuck? Que porra é essa? Mano, que porra é essa? Que? Mano, que que é isso? Tem tipo engranagem. Porra é essa, velho? E não falaram nada. Pra gente se curar? É o mesmo relógio de entrada. Será que funciona do mesmo jeito? Caralho. É tipo uma healing area. Oh, que da hora, mano. Caralho. Da hora. Falta alguma coisa. Falta. Mano, que da hora, velho. Ok. Aqui é só conectar ali, ali. Não tem nada. Let's go next. Mas interessante, velho. Eu não tinha encontrado isso antes. Que o próximo andar é o que já vai levar pro... Yep. Beleza. Bem. Eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar aí me olhando para os próximos. E se inscreva no canal pra estar dando aquela força pra mim. E estar recebendo as atualizações na sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá a clacolada lá. Mas é isso daí então, galera. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.